conosco. Aqui o R.O. diz aqui, Israel se protege, eles nunca começam. Veja, você está fazendo um comentário, que é de caráter dogmático, né? E nós temos um canal que é de análise. Nós não temos um canal aqui que tenha ideias pré-concebidas. Então, eu não poderia dizer para vocês que uma parte está sempre isenta, de forma priorística, de qualquer responsabilidade. Seria uma irresponsabilidade nossa, sob o ponto de vista de uma análise técnica. Nós não fazemos análise de cunho dogmático, tá? Então, análise de cunho dogmático não é nossa praia. Nós estamos aqui abertos para analisar a coisa sob o ponto de vista geopolítico, sob o ponto de vista geoeconômico e sobre o grande ponto aqui de inflexão em tudo isso que a gente está assistindo. Isso tudo está acontecendo porque há uma tremenda, Moreno, boa tarde, bem-vindo, disputa entre China e Estados Unidos. Me parece que os chineses estão convencidos de que eles podem dominar áreas antes sob influência dos Estados Unidos através do exercício de soft power. Muito provavelmente, eles não querem ir à guerra material com os Estados Unidos, não, pelo menos nesse momento. Mas, naturalmente, isso também causa uma série de atribulações. Nos primeiros programas que eu fiz, cobrindo o que havia na Ucrânia, eu disse que aquele conflito que envolvia a Rússia, que envolve a Rússia, que é uma potência nuclear, uma potência militar, mas não é uma potência econômica da matiz de uma China, e tampouco nos últimos tempos seria de uma característica potencial de uma Índia, tem por objetivo, em última instância, derrotar ou isolar ou cercar os chineses. Então, a grande disputa que existe hoje, vide a questão da viagem que o presidente do Brasil fará no próximo dia 11 de abril para a China, trata-se da disputa em relação à hegemonia no comércio internacional, no comércio marítimo, na questão dos metais encontrados aí, dos metais raros encontrados em terras, muitas vezes, cada vez mais escassas, a questão dos recursos energéticos, a grande briga, Bernardo Brito, você sabe disso, um abração para você, um abraço ao Pedro Franco também, é a seguinte, a grande briga é para que o comércio internacional seja disputado pelos projetos chinês e dos Estados Unidos, barra Grã-Bretanha, no que diz respeito aí a preconizar as regras para este enfrentamento, que também tem um viés de caráter ideológico, não é? Isso com relação...